Bial, deixa eu te explicar como eu penso a política, sabe? Eu acho que política você faz com reciprocidade, né? Eu considero que políticos que cospem no prato que comeram, políticos que não têm uma coerência na sua trajetória, que mudam de lado, que dizem uma coisa um dia, dizem outra outro dia, eu não consigo respeitar. Eu consigo respeitar a pessoa que tem coerência na vida. Isso não significa não poder mudar de opinião. Você pode mudar de opinião, desde que você explique por que está mudando de opinião. Então, eu, do meu ponto de vista, diante do que estava acontecendo no Brasil, lembrando que eu sou advogado do Lula, eu conheço o processo como advogado, eu não ia deixar o Lula na mão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se o Ciro quer me ofender no teu programa por causa disso, problema dele. Eu não vou me rebaixar ao nível dele para retrucar o que ele está falando a meu respeito. Eu não ia deixar o Lula na mão, ponto. Eu não ia deixar minha consciência de lado, diante de uma crise nacional, para fazer graça com a eleição. Eu era o candidato do Lula, eu não tinha por que negar isso. Eu só fui candidato a vice-presidente porque ele me escolheu para vice, assumi a chapa porque ele foi impedido, e não ia ficar com graça tentando passar para a população uma mentira. Ah, por que você não se desconectou do Lula? Porque eu não quis me desconectar do Lula no momento mais difícil da vida dele. Eu vou deixar o presencial. Por que você não28veira fazê-nos de 감atá-nos de tua vida. Porque ele não se desconectar do Lula no Taoía americano. Eu já dou closed é. Eu queremos passar um minhão.